Agora, vai começar! Seguindo aqui com o nosso programa, agora pra Rede Brasil de Televisão. Você tá na Mania FM, GDS Web Rádio Brasil, Rede Brasil de Televisão. Seguindo aqui com o programa, no oferecimento de cor frio, sabor a toda prova, melhor linguiça. Para o seu churrasco é da cor frio, temperada suculenta gostosa é a melhor do Brasil. Café sossego puro das montanhas do Espírito Santo, selecionado à mão. Arábica não tem conservante, gostoso demais. Hospital Evangélico de Cachoeiro, trabalhando pela valorização da vida 35266166. Hospital Evangélico de Cachoeiro. Os Magnatas, hoje recebendo aqui o Taylon e o Luiz. Faltou alguém aqui no grupo, mas esses dois já fazem uma festa, né? Luiz, tudo bem? Tudo bem. Prazer em receber vocês aqui. Igualmente. Já estão na ativa depois da pandemia, tocando direto? Graças a Deus aí, estamos voltando devagarzinho. Devagarzinho. É isso daí, é isso aí, a galera está curtindo o som, agradecer a todo o nosso público aí que curte o nosso trabalho. Bacana, bacana. Que acompanha a gente, né, Thalya? Vocês têm um espaço bacana aqui na reunião, na nossa região, né? Graças a Deus, onde a gente vai é sempre bem-vindo. Entendeu? As regiões aí de Muqui, Castelo, Mimoso, Geronimo Monteiro. Sempre foi os magnatas ou eram os magnatas do forró? Não, no caso, a equipe agora vai fazer três anos de banda, sempre foi os magnatas. Os magnatas. Esse grupo tem quantas pessoas? Tem quatro integrantes, são dois vocalistas, né? Eu, o outro menino não pôde vir, o tecladista e o guitarrista. Agora, vocês, qual o estilo de vocês? A gente toca forró, né? Que a galera aí curte a nossa região, piseiro que a galera curte também. Sim, sim. Entendeu? Mas a gente toca de tudo um pouquinho, vai levando uma vaneira, a galera gosta da vaneira também, né? Vamos tocar primeiro então? E aí a gente vai conversando, falando um pouco mais da vida de vocês. Olha lá, tecladista. Vamos ver se esse tecladista sabe realmente mexer nesse negócio aí. Caramba, o teclado é muito grande. E aí galera, essa música é do nosso trabalho aí, chapéu preto, é de chapéu branco. Galera, curte. Breve, breve aí, lançamento do CD. Bacana. É isso aí. É de chapéu preto, é de chapéu branco. Que a gente sai para curtir um forrozão. Calçada, trotão e uma bota, tem que ensinar. Essa pegada mulherada, essa paixão. É de chapéu preto, é de chapéu branco. Que a gente sai para curtir um forrozão. Calçada, trotão e uma bota, tem que ensinar. Essa pegada mulherada, essa paixão. Chego na balada, sou sensação. Já peço um balbinho de gelada por garçom. A noite toda só curti no forrozão. A mulherada só gritando, ai que bom. Eu chego na balada, sou sensação. Já peço um balbinho de gelada por garçom. A noite toda só curti no forrozão. A mulherada só gritando, ai que bom. É de chapéu preto, é de chapéu branco. Que a gente sai para curtir um forrozão. Calçada, trotão e uma bota, tem que ensinar. Essa pegada mulherada, essa paixão. É de chapéu preto, é de chapéu branco. Que a gente sai para curtir um forrozão. Calçada, trotão e uma bota, tem que ensinar. Essa pegada mulherada, essa paixão. Olha que eu chego na balada, sou sensação. Já peço um balbinho de gelada por garçom. A noite toda só curti no forrozão. A mulherada só gritando, ai que bom. É de chapéu preto, é de chapéu branco. Que a gente sai para curtir um forrozão. Calçada, trotão e uma bota, tem que ensinar. Essa pegada mulherada, essa paixão. É de chapéu preto, é de chapéu branco. Que a gente sai para curtir um forrozão. Calçada, trotão e uma bota, tem que ensinar. Essa pegada mulherada, se apaixona. Esse é um SPBzão. Ferinha dos teclados. Show de bola, hein? Essa é de vocês? Essa é nossa. Vocês têm outras músicas? Temos. A gente tem outra música também. Eu trouxe aqui o Chapéu Carandá. A gente fez também. A galera curte o chapéu de palha aí, Carandá. A gente fez a música Chapéu Carandá também. O Chapéu Carandá é o quê? É uma marca de chapéu. É uma marca, né? É. E a música Chapéu Carandá é de vocês também? É minha. Dá para levar um... Para a gente ouvir o quê? Por quê? Essa música Chapéu Carandá? Dá para levar, sim. O Chapéu Carandá é de palha. O Carandá é uma palha. Excelente palha. É muito legal. É uma marca muito boa, Chapéu Carandá. É um boas, confortável. Galera aí gosta de usar o Chapéu Carandá. Calma, cara. Essa é nova, hein? Chapéu Carandá, calça da Trotão. Budina de gol, jeitão de pião. Nós gostamos de moda antiga. Com a gente ninguém entra, não. Tem dinheiro no bolso, muita festa é pouco. A gente se turma no meio do voo. Nós é trem governado na linha. Nosso astral sempre tá lá em cima. Nós gosta sim. Nós guardamos a cintura das meninas. Nós bate a budina no chão. E levanta a poeira pra cima. Nós gosta sim. Nós guardamos a cintura das meninas. Nós bate a budina no chão. E levanta a poeira pra cima. Essa é o lançamento. Toda a galera que puxa aquele Chapéu Carandá. Aquela salvagada, bonita. Chapéu Carandá, calça da Trotão. Budina de gol, jeitão de pião. Nós gosta de moda antiga. Com a gente ninguém entra, não. Sem dinheiro no bolso, muita festa é pouco. A gente se turma no meio do voo. Nós é trem governado na linha. Nosso astral sempre tá lá em cima. Nós gosta sim. Nós guardamos a cintura das meninas. Nós bate a budina no chão. E levanta a poeira pra cima. Nós gosta sim. Nós guardamos a cintura das meninas. Nós bate a budina no chão. E levanta a poeira pra cima. É sucesso, menino. Mais se belezão. O ferinha dos teclados. Show de bola. Agora, nas casas noturnas, onde o pessoal vai pra dançar, vocês não fazem show só em casa noturna. Vocês fazem show em festa de bairro, de cidade. Chamou, vocês vão lá. Mas na festa noturna, lá na casa do Emerson Aguiar, como é que é o nome da casa? Agora mudou o nome. Arena Star. Arena Star. Lá na Arena Star, quando vocês vão lá tocar, o povo vai lá pra dançar. O que eles querem ouvir? O que eles pedem lá? A galera gosta muito de ouvir piseiro também. Piseiro. Agora é o que tá na moda, né? A galera curte muito um piseiro. E o forró é o nosso tradicional mesmo, que tocou, a galera já movou que é dançando. Qual música do forró que vocês chegam, tocam e todo mundo dança? Qual? Aquela que vocês sabem assim, essa agora vai levar todo mundo pra pista. É qual? A música da Patricinha, acho que é uma música mais chonada nossa, né? É essa? Então vamos ouvir. Você tocou o solinho dela, tipo assim, ela não é como se fosse o sol nosso, mas é uma música que a gente toca. Que a galera gosta de dançar. Que a galera já pega, já vai arrastando. Show de bola. É aquela música que chama a galera pra pista mesmo. Vamos ouvir. Quando ela chega agita a multidão, Toda a galera se reúne no salão, admirando seu jeito de dançar. Eu sou no supor e bolando sem parar. Quando ela chega agita a multidão, Toda a galera se reúne no salão, admirando seu jeito de dançar. Eu sou no supor e bolando sem parar. Eu fico olhando o jeito dela, dizendo que eu tenho chance para dançar com ela. A timidez não quer deixar. Será não, você vai chamar a patricinha pra dançar. Chama a patricinha pra dançar. Junto com o forró dos magnata. E não deixe a galera perceber. Se ela der um fora em você. E chama a patricinha pra dançar. Chama aí. Junto no forró dos magnata. E não deixe a galera perceber. Se ela der um fora em você. Quando ela chega agita a multidão, Toda a galera se reúne no salão, Admirando seu jeito de dançar. Doçando o supor e bolando sem parar. Quando ela chega agita a multidão, Toda a galera se reúne no salão, Admirando seu jeito de dançar. Dançando o supor e bolando sem parar. Eu fico olhando o jeito dela, Dizendo que eu tenho chance para dançar com ela. A timidez não quer deixar. Será, meu Deus, quem vai chamar a patricinha pra dançar? Chama a patricinha. Vai. Chama. Junto com o forró dos magnata. E não deixe a galera perceber. Se ela der um fora em você. E chama a patricinha pra dançar. Chama aí. Junto com o forró dos magnata. E não deixe a galera perceber. Se ela der um fora em você. E aí, e aí, e aí. Já tá na pressão, virei. Aí, hoje recebendo aqui no programa os magnatas cantando bonito. Tuma boa de forró no oferecimento da Cofrio. O sabor a toda prova, a melhor linguiça para o seu churrasco. É da Cofrio, é a melhor do Brasil. Com a gente no programa. Tem o Hospital Evangélico de Cachoeiro trabalhando pela valorização da vida. 352-661-666. Café Sossego Puro das Montanhas do Espírito Santo. Café Sossego Arábica. Selecionado a mão gostoso demais. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos já já com muito mais magnatas aqui no programa. Fiquem aqui com o programa na Mania FM, GDS Web Rádio Brasil e Rede Brasil de Televisão. No oferecimento de Cofrio, o sabor a toda prova. Que tem a melhor linguiça para o seu churrasco. Temperada, suculenta, gostosa. É a melhor do Brasil. Café Sossego Puro das Montanhas do Espírito Santo. Arábica. Selecionado a mão. Muito gostoso. Não tem conservante. O Hospital Evangélico de Cachoeiro trabalhando sempre pela valorização da vida. 352-661-666. Fala um pouco bem. Os Magnatas formados há três anos. Você disse aqui. Três anos. E a vida de vocês na música? Há quanto tempo? Rapaz, a minha vida na música, assim, eu comecei desde os meus 14, 14 anos. Você já cantava em outros grupos? Não, eu não cantava. Na verdade, eu comecei em um grupo, tocando violão, né? Sim. Aí fui aprendendo as coisas. Aí acabei contando o projeto e virei vocalista da banda. Entendi. E aí o... O Dálio já é mais antigo, né? Desde que ele não vinha. Já tá uma rodada, né? Eu sou de seis de idade. De seis anos. E já trabalhou em outros grupos também. Também. E por que você decidiu? Economicamente, dá pra viver? Ó, pra viver, com certeza dá, sim. O negócio é ter dedicação e tem que gostar, né? Por exemplo, tem que dedicar, tem que correr atrás, procurar... Nós estamos chegando aqui, por exemplo, no programa hoje segunda-feira e vocês estão jogados na noite desde quando? Desde quinta-feira. Quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo. Hoje tem também a noite. E hoje à noite ainda tem outro show. Hoje tem outro show. Então, quer dizer, agenda lotada. Graças a Deus. Durante a pandemia vocês ficaram parados? Ficaram parados. Não podia fazer nada. Tocaram nada. Nada. Agora também voltou pegado. Agora tá voltando. Aos poucos tá voltando. E tá, graças a Deus aí o pessoal tá gostando do nosso trabalho. Só tem que agradecer o pessoal que contrata, entendeu? O nosso público, né? Agradecer o pessoal que vai no show também. Porque sem o público também não adianta. O contratante leva o grupo que leva a gente, não é isso? Agora, quando vocês vão tocar, por exemplo, num churrasco, aí o cidadão não quer forró. Ele quer um sertanejo, ele quer um Zezé de Camargo, um Daniel, esse pessoal mais da antiga. Vocês tocam também? Tocam. A gente toca umas músicas do João Paulo e Daniel. A gente gosta também daquela música Estrela Perdida, né? Estrela Perdida. Dá pra cantar aqui? Dá. Dá pra gente fazer. Então vamos lá, vamos lá. ver se o repertório é bem, bem amplo mesmo aqui dos Magnatas. Dá pra ser o tecladista? Dá, é? O Tylon. Simbora sim, então. Uma música bonita que a galera curte aquele moço. João Paulo e Daniel. A música é muito bonita. Você vai rir quando eu pedir Pra mim fazer mais um favor Deixa eu sonhar, acreditar Mais uma vez Um grande amor Mente que eu finge o que acredito no seu coração Ponte uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Que passe o seu sorriso pra me ver feliz E só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz E o amor vai esquecer toda a vida Mente que eu sou o sonho lindo que você fez Você sonhou e a vida inteira você me esperou Em estrela perdida Show de bola Show de bola O repertório de vocês tem quantas músicas? Ah, tem muita, né? Eu tô vendo aqui que pede assim Você vai de cabeça, não tem preciso de nada Tem bastante música Geralmente a gente faz 3, 4 horas de show E vocês ainda ensaiam ou não precisam mais? A gente ensaia Tem que tirar uma música nova, por exemplo E tem que ensaiar Tem que dar uma passadinha Pra ver o que tá faltando ali Pra encaixar Quando vocês chegam numa casa, no baile Pra fazer o show Você já leva uma sequência pronta Ou vai de acordo com o público? É, a gente tem a sequência montada, né? Mas a gente vai muito de acordo com o público A gente tocou uma sequência ali Que a galera curtiu Mas a gente continua naquela sequência É melhor tocar no baile Que você chega lá, toca E você toca E o povo pede pouco No baile tem poucos pedidos Se eu tocar num barzinho Numa festa particular O pessoal pede muito Toca essa Toca aquela E tal E aí, como é que é? O que vocês preferem? A gente prefere atender o povo, né? Mesmo se a gente tiver Já tocou ela A gente repete Mas não é todo músico Eu entrevistei E cediu música Que ele falou assim Pra mim é uma falta de respeito Quando alguém pede uma música É nada Porque se a gente prepara Uma sequência Tem que respeitar E não é, né? Não é isso, né? Talvez a gente não saiba Tocar a música que ele quer Mas a gente lembra De alguma outra música Do mesmo cantor, entendeu? Entendi A gente não sabe Mas sabe um pedacinho dela Mas a gente faz o possível Pra atender E é importante E isso ajuda, inclusive No crescimento do artista Não é isso? Com certeza, com certeza Canta, escolhe uma e canta Quer escolher uma? Se eu for escolher Eu vou escolher Aquele modão mais antigo E tal Deixa vocês Pode ser Lembra de um artista aí Que o senhor gosta A gente pode tentar fazer, né? É, não Deixa Fala Fala, fala, Fernando Pisadinha 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 Vamos tocar um piseiro Que a galera gosta Que hoje está todo mundo Onde vai e pede piseiro Tá porque vocês estouraram Vou estar achando Que eu sou chiclete Partilha agora E depois esquece E tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Alguém manda escolher A farra e o paredão Eu tô chegando Prepara seu coração Me prepara Que hoje à noite Eu vou pro rolê E vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Ou se prepara Que hoje à noite Eu vou pro rolê E vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Ó tá achando que eu sou chiclete Matiga agora Matiga agora E depois esquece E tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Alguém manda escolher Alguém manda escolher Alguém manda escolher a farra e o paredão Eu tô chegando Prepara seu coração Você prepara Você prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê E vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Show de bola Ana Lúcia Nogueira Obrigado aí Desilante Felice Obrigado Sofia do Ibitiquara Muito obrigado Emerson Guiá tá aqui Falando pra vocês falarem Do evento Desde quinta vez Já falou Emerson Já falou Só se eles falarem Do Bailhão do Marzinho agora Porque o seu Eles já falaram A nova casa do Emerson Ali é como Não mudou A arena está É antigo Antigo Rancho da Viola Rancho da Viola Antigo Rancho da Viola A casa tá bonita E toda quinta É 15, 15 dias né Toda quinta-feira Toda quinta tem E vocês a cada 15 dias lá É 15 dias Uma vez ao mês Bacana Olha eu quero agradecer A vinda de vocês aqui Parabéns pelo trabalho de vocês Sucesso sempre Pandemia passando E agora vocês vão ficar ricos De tanto que vão trabalhar E ganhar dinheiro Que Deus ouça Obrigado por ter vindo aqui no programa Eu que agradeço A gente que agradece Obrigado Obrigado Um abraço pra vocês Galera Nosso programa Aqui na Rede Brasil De televisão Sempre no oferecimento De Cofrio Saboratório A prova Melhor linguiça Para o seu churrasco É da Cofrio Com a gente no programa Tem o Hospital Evangelico De Cachoeiro 3526166 Café Sossego Puro das Montanhas Do Espírito Santo Café Sossego VIVI Tchau.